Cala a tua boca, menina! Fala, moleques e bonecas! Beleza, Virginia, Letizia Zerbedo... Oi! Bagunçoso! Pâmela, Letizia Zerbedo, Ana Mosconi Aqui fazendo com vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez a gente tá no meu canal mais uma trollagem Então, meninas, que que são as suas? O que nós vamos fazer hoje? Ó, a pergunta hoje não é pra mim Trolar o Pedro Eu cheguei hoje e eu já quero o quê? Trollar Antes que comece a ser trollado Sim, porque você sabe que você é trollado, né? Todo mundo aqui nessa casa é trollado Imagina o senhor chegou agora, então quem eu falei assim? Falei assim, Falei assim... Falei assim, Falei assim, Falei assim... Falei assim, Falei assim... Falei assim, Falei assim, Falei assim... Pâmela, bora! Nós vamos fazer uma trollagem grupal! Consigual, a trollagem dos Barracos! Aham, é! Inclusive, teve uma aqui... A gente fez uma dos Barracuas Já teve uma trollagem que... Peguei a Anne e taquei Ela me tacou no chão Mas eu creio em bosta no chão. Juro. Não, pera, eu fiquei tipo assim nessa outra loja. Foi tipo uma rua dura. Eu tô perdendo o controle desse quarto também. Foi tipo muito isso. E aí dessa vez a gente vai fazer o seguinte. A Pamela chegou, e aí ela tá no quarto. Você vai ficar nesse quarto? Outro. Nesse. Nesse. Não, você não vai ficar aqui no... É, tipo isso. Porque esse quarto é dos meninos trocarem e tal, não sei o que. Então a gente vai simular a treta por causa do quarto. Vai ter tapa na cara, vai ter tapa na cara. A gente combinou que a Letys, você veio botar tapa na cara da Pamela. Que bom, e eu vou tentar chorar. E ela vai tentar chorar porque ela é atriz da Goba. Ela é. E eu vou ser moldosa, né? Mas se você tentar de balaqueira vai... Uh, 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 eu vou. Não, mas a gente tá toda brisezinha. Então é isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Não deixem de deixar o like. Meta 100 mil likes. Pra gente ficar umas trollagens. A Pamela vai ficar aqui uma semana praticamente. Adoro. Então vai ter muita trollagem aí. Vai ser babadeira. Fiquei esquecendo dessa emoção que é estar aqui. É, né? Exatamente. Se inscreve no canal, estamos 1 a 23 milhões. Tá muito perto de trocar a plotagem do carro. Eu quero de um sim. Ela vai ter uma olhinha. Minha, normal print, velho. Tá super na moda, né? Ela tá super ansiosa. Que virou ela? Eu juro, velho. Ela se empolgou isso de uma forma. Sério, eu não quero? Por favor, se inscreve aí. Eu também. Imagina aí, ela lá com as fotinhas. Nossa, ela é esse. Eu amo, você. Ai, eu amo. Amor, quero tirar uma foto na Ana, né? Mal print. Então se inscreve no canal. No final do ano, 30 milhões. Então se inscreve devagar pra todo mundo. Ativa o sininho. Sai vídeo todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Comenta aí, 10 de vídeo. A gente tá sempre olhando e sempre deixando o nosso like. E fazendo aqui no canal também. Siga o Pedrão no Insta. Vai tá aparecendo aqui, arroba Rezende. E agora nós vamos posicionar a câmera. E vai começar a gritaria e o barraco. Porque a gente sabe que o tempo vai pegar fogo. Não posso nem ver. Gente, a gente tá preparado aqui agora. E a gente decidiu que tipo assim, eu vou chamar o Pedro. Porque com risco dele não houve. Então a gente vai chamar ele e tal. E eu vou ficar lá fora. As meninas vão começar a brigar com a Pamela aqui dentro. Eu vou entrar e depois vou chamar o Pedro. Fechou? Faz o tapa cinematográfico. 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 Faz a Aurélia no tapa. Não, não pode deixar. Eu já falei pra você. Que aqui é tudo nosso. Que isso? É, meu. Sério. De verdade mesmo. Pra que fechar a porta? Qual que é a necessidade? Eu tô trocando. Ai, eu preciso trancar a porta. Trancar a porta. A gente vai se trocar. A estraga de se trocar de porta. Com o que tem outras pessoas não. Você não pensou lá, gente. Exatamente. A conversão só em você. E outra. Meu amor, eu acabei de chegar de viagem. Eu vim me trocar. Você tá reclamando porque eu fechia a porta. A gente chamou as coisas. Imagina, eu estou me trocando. Aí passa, sei lá, o Dexter aqui. Vai me ver pelada. Não. Não. Eles não entram. É, então. Ah, ninguém entra. Mas a gente entra. Você tinha que tentar. Sabe o que é a gente? A gente entra aqui, minha filha. A gente bateu na porta. Isso aqui é porta. A gente bateu na porta. Que que foi? Que isso, velho? Não, essa menina é louca. Essa daqui é louca, né? Não. Eu conheci hoje. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. O que que tá acontecendo aqui? Então eu venho entrando. Chega pra mim. Vocês estão conseguindo... Virgínia, presta atenção. Ela trancou a porta. A gente bateu na porta. A gente falou, por favor, abre a porta. Ela... E ela abriu. Olha a sessão. Não, ela não abriu. Gente, ela abriu aqui dentro. Às vezes que a gente... Meia hora, né? A altura passou. Depois meia hora. Depois meia hora. Ela chegou de viagem, ela tava deitada. Tudo bem, amiga. Mas as minhas coisas ficam aqui também, exatamente. Entendeu? Eu tenho que entender que a gente usa. Mas eu tava aqui ainda. Gente, eu vou alhaçada. É, eu vou chamar você. Eu vou chamar o pé. Chore! 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 Eu quero que ele resolva isso aqui. O que é isso? O que é isso? Eu não posso ir? Você vai chegar e trocar de roupa? Olha essa cama! Olha isso! Olha isso! O que é isso? Eu tava dormindo! Se vocês acordam, já acordam como? Fazendo tudo. Arrubando a cama, tipo, chorando. Óbvio! O que é isso? Óbvio! O que é isso? 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 Eu vou explicar. O que que tá acontecendo? Eu vou explicar. A Pamela chegou de viagem, veio deitar e dormi no quarto aqui. Aí, ela levantou pra gravar vídeo. Levantou pra gravar vídeo e fechou a porta, trancou a porta pra trocar de roupa. A Letícia e a Ana chegaram e queriam entrar. A Pamela não abriu porque estava trocando de roupa. As meninas começaram a quebrar o pau. Ela abriu a porta e agora elas estão quebrando o pau tudo aqui dentro. E agora eu vou deixar aqui uma porta aberta pra me trocar. Não é porta aberta. Eu só vou encostar a porta. Todo mundo que eu fiz nesse quarto. E a mão? Mas eu vou tentar ficar com ela. Vai ficar com ela de novo. Pai, vocês estão brincando por causa de quarto? Vocês estão brincando por causa de quarto? Tem dois quartos aqui. Três quartos aqui. Exatamente. Tem outro quarto aqui. Tudo bem. Tudo bem, galera? A gente sei que sou eu. Ou ela vai pra lá ou vocês vão pra lá aqui, velho. Agora eu vou chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar Tá o que minha filha? Oxi Gente, presta atenção Vai chegar a menina aqui Vai pegar a menina aqui, ela vai ficar aqui também O quarto vai ficar direto, é chato Porque elas vão ter que trocar de roupa Ou vocês ficam amigas e trocam todo mundo junto Ou não tem como... Eu não quero Pronto, acabou, eu não quero Olha a porta, olha, olha Pedro, a gente bateu nessa porta várias vezes Ela nem respondeu, entendeu? Mas ela tava dormindo? Eu tô defendendo agora Presta atenção, velho Olha aqui Ele chega, você se enxerga Olha aqui, olha aqui, calma Calma, o negócio é o seguinte Tem dois quartos Um pode ser pra Pamela Ficar dormindo, que é onde você vai ficar E o outro é pra vocês Se trocarem, que vocês não vão dormir aqui Vocês vão usar durante o dia Se trocar e tal e pronto Entendeu? Agora só decide Qual o quarto é onde vocês Os dois quartos são a mesma coisa Os dois quartos... Calma a sua boca Não, 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 não 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 Não, não Calma, segura ela Tira ela aqui Tira ela aqui Você tá louca? O que é isso? O que é isso? Ela vem pra cima de mim Foi pra cima de você Tira, tira Vai lá pro quarto Vai lá pro quarto Meu Deus Pega esse quarto Pega esse quarto Você tá louca? Caraca, tá absurdo Tem que pegar um dois de quarto agora? Vem, velho, nossa Sério mesmo Nossa, não vai dar, velho Sério mesmo, Pedro, isso não vai dar Sério mesmo Eu tô tremendo, mano Ela vem pra cima de mim, Pedro Vé, você deu um tapa na cara da Pau, velho Que menina louca Desculpa do quarto Não, vou um tapa Ela empurrou a cara dela Entendeu? Calma Calma, mas é normal também Empurrar assim Nossa, super normal Fica nesse quarto aqui, Pamela Fica nesse quarto aqui Eu vou conversar com elas Pra... Pra tipo assim Elas ficarem lá Trocarem de roupa lá e tal Porque tem os vídeos de piscina Tem os vídeos de... Essas coisas aí Nossa, olha, isso é a mãe dessa cara Elas tão brigando com quatro quartos Sim, é, é Isso que eu falei, velho São três quartos E aí, decidiu? Que isso, velho Vai, 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 vai Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega Para com isso Chega Chega E daqui Não 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 Mas você tava tensa até agora Ai, só tô pesada É aquela... É bastante Ele foi trocada Ele foi trocada Ele foi trocada O que aconteceu? A gente teve treta na calça? Eu não vou te esperar. Nossa, eu não consigo! Eu não consigo! Não, mas eu não vou dar mesmo. Mas é, você deu um tapa nela e ela foi... Caraca... E ainda nem foda a pão. Nossa, Letícia, você é bem barraqueiro, né? Nossa, velho! A Letícia fez assim, mano. Ela já pegou e montou na pão! Caraca, que que é isso? Isso! Olha, ainda pra se ver. O que é isso? Mas assim, os pôs do era esse! O pachopo era esse! Tudo por causa de um quarto. Tudo por causa de um quarto, mano. O pachopo vai achar. Sério mesmo. Nossa, mas não fosse verdade. Onde que a câmera estava? Ali, olha. Estava aqui, olha. Nossa, que raiva, velho. Eu nem olhei ali porque aqui não tem nada pra esconder aqui. Não tem nada. Não é? Que bom. Aí eu não olhei a câmera. Que bosta. Ele ia apenas cair. Mas... Nossa. Que grafava. Mas eu achei certo mesmo. Foi intenso. Você caiu, príncipe? Não. Não caí, não. Nossa senhora do louco. Meu, ele quase me jogou aqui, olha. Enquanto as espécies... Nossa senhora, você foi caído. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Foi desesperador, velho. Mas, enfim, galera. Trollagem é boa. Eu gosto com a trollagem é boa. Parabéns pra vocês. Começamos como eu cheguei. Vai ser trollada. Você vai tomar. Mas, vai derrotomar. Vai tomar porque é tudo que vai e volta. Olha só. Exatamente, vai e volta. Vai ficar em luta. Nossa, vontade de as quatro velho, eu vi. Gente, oренente dê aquele o rei do celular. Eu sou a raiva do celular. respeita a minha história a minha história eu vou acabar só a nota é isso galera o 100 mil joinhas desse vídeo tá mano foi tenso lembra de se inscrever no canal para não perder nada ativa o sininho para receber as notificações e a gente fica ligado todos os dias meio-dia duas seis e oito horas esses são os vídeos os horários de vídeo e mano você não pode perder por nada tá porque é que a gente aqui ó segue aí se você me seguir você vai ganhar uma casa o que você vai ganhar o que você vai ganhar o que Deus vai ganhar muitas comidas comidas o que você vai que é um carro e um carro se me seguir vai ganhar muitas estalqueadas, amor, pode ir lá, amor. Ai, velho. Meu Deus, meu servidor. Ela quer fazer um marketing. Então, um beijo pra vocês. Tamo junto, valeu, falou e tchau. Não saiam do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Clica aqui, ó, pra vocês curtirem. Vai lá, vai lá, vai clicar.